Jesus Cristo não mentirou, João 20, versículo 17, Jesus me disse, pare de me segurar, porque ainda não subiu. Ai, ai, debate aqui, Adriano Cruz, Leonardo Andrade, mais de duas horas de debate, vamos lá, vamos reagir um pouquinho aqui. Cheque mate, cheque mate TJ, vamos ver, vídeo, não, não acredito. É sério isso, não, é sério isso, o cara passando vídeo da jw.org no meio de um debate. Gente, não, não, o maior mico, o maior mico da história dos debates. Então, gente, pelo amor de Deus, vídeo da jw.org. Passa o pato do Donald. O Leonardo Andrade podia passar o desenho do rimeiro. Ai, ó, ó, o meu do TJ, cara. Não, gente, fala sério. Não, o maior mico da história dos debates, cara. Vídeozinho da jw.org. Olha a múmia ali, olha. Olha a múmia. Ai, Jesus caiu do céu. Meu Deus. Ai, não, gente, olha isso. Eu vou passar novela. Faça gênesis do Misco Macedo. Não, gente, olha isso. Olha aí. Olha isso, gente. Ai, não, meu Deus. Não, o maior mico da história dos debates, cara. Não. Cara, faça um videozinho no meio do debate, cara, da jw.org. Não, gente. Duas horas de debate pra Checkmate TJ, seu videozinho da jw.org, gente. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Vai lá, vai. Vai, vai. Eles vão visitar vocês lá, ó. Aí, ó. Tá aí, ó, o endereço aí nos Estados Unidos. Isso foi demais, gente. Acabou o debate. Acabou o debate. Acabou o debate. E aí